Ó Eita Nossa senhora Ó o fogo Nossa Nossa O pai foi acordar nós Ó Meu Deus Pode ficar aí Sabe o que era aqui de Sarabá? Era Abá não Era só Não Tinha ninguém também Ainda bem que tem outra lá No outro bar Se não É É Era penar assim O que foi? É 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 Obrigado.